O escritório de contabilidade do Elias faz cerca de 200 declarações de imposto de renda por ano. Se você tem um profissional da área, é muito melhor às vezes você pagar um valor que é quase insignificante, hoje que eles cobram para fazer uma declaração de imposto de renda, então você pagaria e fica bem mais tranquilo na hora de você entrega seu imposto, não precisa ficar preocupado, será que eu esqueci alguma coisa, será que eu deixei de fazer uma informação que era importante. A expectativa é de que até o dia 30 de abril, prazo final para a entrega da declaração, a procura aumente um pouco mais. É que sempre tem um contribuinte que deixa o serviço para a última hora. Inclusive a gente fala para o cliente, naquele cliente que deixa para o último dia, eu não faço declaração no último dia, dia 30. Até pela dificuldade que você tem para fazer a transmissão dessa declaração. Mas deixar para fazer a declaração em cima do prazo pode trazer problemas para o contribuinte. Com muita gente tentando fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, o sistema da Receita Federal pode ficar lento. Se cometer algum erro, corre o risco de cair na malha fina. E se perder o prazo, vai ter que pagar uma multa. A multa é calculada em cima do imposto devido. Vamos supor que a pessoa tenha um imposto devido de 10 mil reais. Então se ele ficar um mês, ou seja, se entregar no mês de maio a declaração, 1%, daria 100 reais. Porém a multa mínima é de 165 reais, então vai pagar a multa mínima. Se ele ficar dois meses de atraso, ou seja, entregar a declaração em junho, aí seria 2%, que seria 200 reais. E assim por diante. Até chegar no máximo a 2 mil reais, que é a multa máxima de 20%. Em Goiás, quase 960 mil contribuintes devem entregar a declaração do imposto de renda esse ano. Cerca de 530 mil já fizeram, 430 mil ainda não. Para te incentivar a fazer a sua o quanto antes, vale lembrar que quem declara primeiro também recebe a restituição primeiro. A ordem da entrega das declarações é a mesma ordem da restituição. É lógico que em obediência ao estatuto do idoso, quem tem mais de 60 anos, automaticamente tem prioridade. Além disso, também tem prioridade o titular ou dependente que tiver alguma moléstia grave ou deficiência física e mental, que marcar essa situação na declaração. Passa também a ter prioridade. Em Goiás.